Olá, olá Legal LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL O que é isso? 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 foi uma destruição, mas na segunda a montado o nível superior, então é 100%, é excelente, é 8D, é Zumba, é fitness, é de uma transpiração, é boar de água, eu vou cagar a marca, mas em tudo caso, vivemos a próxima semana, 3ª edição, todos os nossos, boa noite, rentrez bem.